Natural de Nazaré do Piauí e separada do marido e do filho, Esperança Garcia foi levada para a sede de uma fazenda em meados dos anos de 1700 na cidade de Oeiras, no sul do estado. Lá, ela sofreu com os maus tratos do seu senhor, Capitão Vieira Couto, até que em 6 de setembro de 1770, teve coragem de escrever uma carta ao governador da província de São José do Piauí, denunciando o sofrimento e pedindo providências para que os horrores pudessem acabar. Somente 209 anos depois, a carta escrita à mão por Esperança Garcia foi encontrada nos arquivos públicos do Piauí por um historiador que fazia uma pesquisa de mestrado. Agora, Esperança Garcia, primeira mulher advogada do país, reconhecida pela Ordem dos Advogados do Brasil, ganhou uma história em quadrinho. Um material rico e que conta de forma bem didática a vida de quem sofreu com a escravidão aqui no Piauí, lá no século XVIII. O reconhecimento da UAB foi em 25 de novembro de 2022, mas o trabalho para que essa história ganhasse páginas em quadrinhos começou em 2017. A UAB em 2017 considerou a Esperança Garcia a primeira advogada do Brasil, dando esse título para ela em 2017. E nesse processo, uma das pessoas que fez a parte do comissão, era uma amiga muito próxima da gente, do núcleo de quadrinhos, a Malu Flávia, e ela deu a ideia, vamos fazer essa história do dossiê e um quadrinho da Esperança. Então a gente começou ali e teve todo esse processo de criação em 2019. E aí nesse processo de criativo eu tive que fazer toda uma narrativa histórica, mas também de ficção, porque eu tenho uma carta de 15 linhas, de uma mulher escravizada no século 1770, e aí ali eu fiz todo o processo criativo de contar essa história e narrar da forma mais pedagógica de que a pessoa possa ler e entender. O livro em quadrinhos, que leva o nome de A Voz de Esperança Garcia, foi financiado por um projeto cultural importante e bem concorrido. Todo esse material também teve a coautoria de outros profissionais, que juntos somaram esforços para contar a história de uma piauiense corajosa. Eu já conheço o João há muito tempo, o João já é meu parceiro, sei lá, há 20 anos. Já aconteceu o edital do Itaú, então uma coisa foi levando a outra, nunca passou pela minha cabeça escrever esse roteiro. É importante que o João escrevesse o roteiro. E deu muito certo, porque a gente fez todas as negociações necessárias. Porque além de desenhista, eu também fui o editor do quadrinho. Eu acho que é importante para a gente despertar a maior curiosidade nos jovens, em buscar sobre a história do Piauí, sobre as pessoas que são importantes para essa história. Aqui no Piauí a gente encontra pouquíssimo material de pesquisa, pouquíssimas obras falando sobre isso, a própria esperança, você não encontra muito sobre ela. Recentemente saiu o dossiê feito pelo OAB, que trouxe muito mais informações, muito mais documentos sobre isso, mas só que não chegou a tantas pessoas, não alcançou o número muito grande de pessoas ainda. Então eu acredito que a HQ vai ter esse papel de espalhar cada vez mais esse conhecimento, para as pessoas buscarem mais sobre esse assunto e descobrirem mais sobre o Piauí. O lançamento contou com a presença de estudantes, professores e outras pessoas apaixonadas por uma boa história em quadrinhos, e que apoiam a valorização das produções literárias piauienses. A Esperança Garcia está muito em voga hoje, e as pessoas não conhecem. E nada melhor do que atingir a população de um modo geral, não só infanto, juvenil, infantil, do que quadrinhos. A gente produziu três livros, inclusive o Bernardo participou de um deles, sobre Manduladino, da Corte Silva e Maria da Inglaterra. E faltava esse, né? O Esperança Garcia. Afinal de contas, o quadrinho tem um alcance muito grande na sociedade. A gente fica muito feliz que foi um piauiense, né? Dois piauiense que fizeram esse trabalho. Em breve, o material estará disponível na internet e de forma gratuita. Para quem contribuiu com esse projeto, dia e noite, espera também que ele ocupe espaços físicos importantes. A ideia do quadrinho, ela sempre foi democrática. Ela sempre foi trazer essa história para as pessoas, né? Então, eu espero que chegue nas escolas, eu espero que chegue nas comunidades quilombolas, eu espero que chegue em regiões onde não tem acesso à cultura, porque a história da Esperança Garcia, ela é muito, muito importante para o Piauí. Então, eu espero que chegue o maior número de pessoas possíveis, né? E eu espero que conheçam essa história também. Ele vai estar disponível logo mais também online, para ser baixado gratuitamente. Então, nós estamos aí com todo esse projeto para homenagear essa mulher tão importante para a nossa história. Obrigada por assistir. E aí E aí E aí E aí